Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e a Senhora me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoe, minha Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa em nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então a reflexão de hoje, essa medicação é do dia 19 de março de 1902, do volume 4 do Livro do Céu. As criaturas corromperam-se por vontade própria. Jesus não quer ter compaixão delas. Jesus continuava com o remorso, mas o Senhor continuou ouvindo. E querendo reparar o que tinha feito no dia anterior, lhe disse, Senhor, vamos ver o que fazem as criaturas, são suas imagens. Não queres ter compaixão delas? Então ali a Luísa fala que ela continuava com o remorso, porque no dia anterior, que era no dia 18 de março, ela meio que ficou cobrando Jesus que ele não vinha, porque ela queria ele o tempo todo, conversando com ela. E aí então, depois ela falou umas coisas para Jesus, e depois ela se arrependeu e ficou com o remorso. Por isso que ela fala ali que ela continuava com o remorso. Então ali, como ela pergunta para Jesus, fala para Jesus, se ele convidou Jesus para ver o que as criaturas faziam, que ela falou para ele, são suas imagens, e não queres ter compaixão delas? E Jesus respondeu, não, não quero ir, por vontade própria se corromper, e eu permiti que o que serve para seu alimento lhe sirva de infecção. Queres ir tu ajudar, a consolar, a fazer alguma coisa? Veja, mas eu não. Então ali Jesus, ele não quis, ele falou, deixa as criaturas lá, não quero ir, porque se corromperam por vontade própria, e agora então o que serve para seu alimento, que lhe sirva de infecção. Tipo assim, o que elas, tudo o que elas se alimentam, do que, das coisas ruins, que sirva para a infecção, como não se alimentam das coisas de Deus, da palavra de Deus, então que esse alimento que ela se sirva, que sirva para elas, de infecção, porque elas mesmo, as próprias criaturas, querem buscar outros alimentos, e não buscar se alimentar em Deus, na palavra de Deus, nas verdades de Deus, no que ele quer de cada um. E daí ele fala para a Luísa, queres ir tu ajudar, a consolar, a fazer alguma coisa? Veja, mas eu não vou. Então, ali Jesus foi bem firme, não vou. Assim deixei meu amado Jesus, e fui no meio das criaturas, ajudei alguém a morrer, e depois vi de onde vinha o ar infectado, e fiz várias penitências para afastá-lo, e depois voltei, e continuava a fazer-se ver o bendito Jesus, mas em silêncio. Então, ali a Luísa, ela foi no meio das criaturas, e ali ela fala, que ajudou alguém a morrer, e porque, ela fala que vi de onde vinha o ar infectado, e fiz várias penitências para afastá-lo. Então, esse ar infectado, e a Luísa, ela fez penitência, com certeza, foi para salvar esta alma, porque, estava, mas devia ser uma alma que estava no pecado, e continuava a fazer ver o bendito Jesus, mas em silêncio. Então, quando ela voltou, ela viu o Jesus, que ele continuava em silêncio, porque, com certeza, muitas vezes o Jesus, ele está em silêncio, ainda mais nesses tempos, está observando tudo, permitindo que as coisas aconteçam, que as próprias criaturas, estão se corrompendo, ninguém mais quer saber de Jesus, então, com certeza, muitas vezes, ele está em silêncio, observando, e permitindo que, que se alimentem, das próprias coisas, que elas mesmas, que as criaturas mesmas, querem se alimentar, das suas próprias coisas ruins, que elas mesmas, fizeram, seus mesmos erros, e, então, Jesus silencia, e permite, permite que aconteça, então, era, era essa a reflexão de hoje, Jesus, eu confio em vós, fia-te, e,